Enfim, o clima é um clima interessantíssimo para esse grande jogo. O Brasil, o mundo está acompanhando essa partida. Ali o papo entre o Rakitic e também o Modric. Jogadores que atuam na seleção croata. Todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimentando. E isso é bem legal, é bem interessante esse ambiente antes do jogo. A semana foi todinha de Real Madrid e Barcelona. Barcelona e Real Madrid nas mídias sociais. Nós também recebemos muitas mensagens, muitos twitters, muitas coisas pelo Facebook também, né? Publicações, enfim. Mas o jogo é agora. A emoção vai acontecer agora. Está aí o Busquets de volta, ele que se machucou no lance com o Pina no jogo contra o Villarreal na semifinal da Copa do Rei. Muita gente dizia que ele não chegaria no Clássico, mas ele chegou. Vai ficar no banco de reservas, não vai ser titular porque não está 100%. Mas é claro que sempre é um jogador importante para essa disputa. Você vê ali o Cláudio Bravo fazendo a centésima partida pela Liga, goleiro chileno. Aí o cumprimento dos brasileiros, Adriano e Marcelo, que são rivais pela posição de lateral esquerdo na seleção brasileira, né? Mas se dão muito bem. E o clima é bacana. Chegando ali, ó. Miguel Mateu Laosa, aniversário do Jordi Alba ontem, 26 anos. Está ele aí, ó. Cumprimentando o Sérgio Ramos, companheiros da seleção espanhola, se conhecem muito bem. A gente já teve nos últimos anos muitos clássicos entre o Real Madrid e o Barcelona. Pode até acontecer, de repente, mais algum duelo pela Champions League. Eles estão brigando pelo título mais uma vez. Em algum momento a coisa ficou feia, viu? Muita pancadaria. Atrapalhou demais o clima também da seleção espanhola, mas hoje a coisa é diferente. Hoje vai ser na bola. E os dois times têm muita bola. Elencos estelares para esse jogo. Ganhou o Mosaico, 98 mil torcedores cantando o hino do Barça. Saca só! É de arrepiar esse Mosaico da torcida do Barcelona. O número 12, jogadores e seguidores. É o décimo segundo jogador, o que quer dizer a torcida do Barcelona para o time e para todo mundo. Linda manifestação. Como diz o hino, né, Morrison? Rugador, seguidor. Jogadores e torcedores. Jogadores e torcedores. É de arrepiar. Tem torcedor chorando ali, ó. Emocionado com essa manifestação lindíssima da torcida do Barcelona. A capela cantando o hino. Bravo é o número 13. Daniel Alves, 22. Pique, 3. Matias, 24. Jordi Alba, 18. Essa é a defesa. Ráclite, 4. Masqueira no 14. Iniesto, capitão, para o número 8. Messi é o 10. Suárez, o 9. Neymar, 11. Esse é o time titular do Barcelona. Escalado pelo técnico Luiz Henrique. Ele que é asturiano de Rijon, tem 44 anos. Aí o Gal Madrid, 4, 3, 3 também. Cacilhas, o capitão, 1. Carvajal, 15. Pep, 3. Já jogamos 4 e Marcelo, 12. Modric, 19. Cross, número 8. Uisco, 23. Aí o ataque BBC. Bale, 11. Benzema, 9. E o Cristiano Ronaldo com a número 7. Vamos confirmar a arbitragem. Antônio Miguel Matelaoz. Ele tem 38 anos. É de Alrimia de Alphara, na comunidade valenciana. Professor de Educação Física, desde 2008. Apita na primeira divisão. E árbitro FIFA, desde 2011. Paul Sebriandeviz e Yon Nunes Fernandes. Assistente Vicente Virto Escolha. É o quarto lado. Traem os reservas. Do Barcelona, eles traguem para o gol número 1. Umbartra, 15. Adriano, 21. Busquete, 5. Chave, 6. Rafinha, 12. O Pedro, 7. Do lado, o merengue. Nós temos Quelonavas, 13, para o gol. Varane, número 2. Arbelua, 17. Lucas Silva, 16. O Ressé, com a 20. Lharamende, 24. E Tite Arito Hernandes, com a camisa 14. Vai começar o grande jogo. O grande espetáculo aqui no Sport Plus. Se segura na cadeira. Se segura no sofá. Porque o jogo vai ser espetacular para você. Você é o nosso convidado especial. Para essa partida histórica. E ali um papo. Do Matheus Laosco ou Neymar. Neymar com o cabelo moicano. Vai começar o jogo. A direita do seu vídeo, dando a saída do Barcelona. À esquerda, o Real Madrid com o seu uniforme branco. À direita, o uniforme azul, o uniforme culé do Barcelona. Autores o árbitro. Começa o superclássico para você. Toca a bola o Barcelona. Trabalha ali o Matier com o Piquet. Depois dessa rodada, teremos mais 10 para a definição do campeonato. Era uma sequência espetacular dos dois. Com títulos quebrados na temporada passada pelo Atlético de Madrid. Aí recebe o francês Mathieu. Estica a bola com o Iniesta. Ele toca para o Neymar. Encosta o Carvajal. Neymar tenta fazer a jogada. Solta pelo meio. Suárez. Volta para o Neymar a bola. Tenta o passe, deu no pé do Modric. Sai jogando o Real Madrid. Regressar no Cristiano Ronaldo. Vai para cima dele. Ele vai embora. Para cima do Daniel. Botou na frente. Arrancou. Vai buscar a linha de fundo. Chegou por ali. Está sozinho. Tentou a finta. Pediu a falta. A bola foi de graça para o Rackpitch. Chegamos a um minuto de jogo. Trio Levi. O jogo começa agitado. É um clássico. Os times se estudando um pouco. O Cristiano já dando aquela arrancada. Indo para cima do Daniel Alves. E tentou cavar a falta. Acabou não sendo marcado nada de perto. Pelo Antônio Miguel Laos. Um árbitro que já apitou vários clássicos. Está acostumado a jogos com muita pressão. E mais uma vez, Maurício. Vão ter muita pressão. Afinal é um jogo que pode decidir o campeonato. Olha o Rackpitch. Ele domina. Solta a bola com o Suárez. Recebe de volta. Sérgio Ramos em cima dele. Entre as pernas do Sérgio Ramos. A bola. Mas sai jogando o Real Madrid. Aí o pé. Está apertado. Recorre o Cacilhas. Bate para frente. O Messi que chegava. Pegou uma bola do Cacilhas. O lateral é do Barcelona. Aí o Luiz Henrique. Jogou nos dois times. É, mas depois acabou falando, né? Publicamente se declarou mais identificado, né? Que o Barcelona tanto que começou a sua carreira de treinador aí. Deu a passagem apagada pela Roma. Depois foi bem no Celta. E agora no Barcelona. Fazendo uma campanha muito boa. Vivo nas três competições que disputam, né, Maurício? Está na final da Copa do Rei. Vai enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas da Champions. E lidera agora o campeonato espanhol com um ponto de vantagem em relação ao Real Madrid. Vai trabalhando o Niesta. Chamou a tabela. Recebeu na frente. Arara chegou. Bastou. Bola para trás. Bola passa. De cabeça. O toque do Gaktit. E sentiu lá no fundo o Niesta. Sentiu o tornozeiro esquerdo. Ele foi para a jogada da Yane Funda. Bola para trás. Passou do primeiro. Chegou para tocar de cabeça o Gaktit. Ela saiu. Ele pediu o escanteio de novo. A tabela do Niesta com o Suárez. O Suárez fecha. O Niesta toca para o meio. Ele chega para lá na corrida. A jogada ali com o Carvajal. Esse involuntário. Depois a bola saiu. O reclamo bate nem na cabeça do Gaktit. Vai no peito do Isco. É o escanteio para o Barcelona. Isso que está reclamando o Gaktit. De novo o Niesta. Quando ele cai. Ele cai mal demais. A dúvida era se ele tinha se machucado quando caiu ou na hora que foi chocado. O choque foi com o Carvajal. Foi pisado pelo Carvajal. Lance de jogo. Lance de perigo. Escanteio batido fechado. Tira de cabeça o Benzema. Fica caído lá fora sendo atendido o Niesta. Um a menos. Em campo para o Barcelona agora. Bola sai de fundo. É tiro de meta. De novo o lance do Niesta. Olha só. Você viu? Já torceu ali. Na hora que ele bate na bola, ele toma o pisão. Está com o pé esquerdo apoiado. Vamos chegando a três minutos e meio. Que tabela, né? Do Niesta com o Luizito Soares. Que voltou a fazer gols, Maurício. Mas continua muito bem nas assistências. A gente está vendo que a bola está levantando um trilho, né? Quando ela corre. Um gramado sempre molhado antes do jogo. Está chovendo também, né? Na hora que deu uma segurada na chuva. O grama está molhado. Tentou ali o Soares contra o Sérgio Ramos. Nada foi marcado pelo Matelo Laos. Aí ele faz o lançamento. Vai ficar de graça para o goleiro Cláudio Bravo. E está jogando aqui com o Jordi Alba. Você vê um detalhe o Antelotti. Técnico italiano. Ele que é nascido no Rui de Ouro. Tem 55 anos. O Carlos Antelotti. Masquerano tocando para o Messi. Chega em cima dele o uisco. O Messi arranca. Tentou fazer a finta. Já escapou. Fez uma mágica para ali. Entre as pernas do Croce. O Messi está passando na papelaria, hein? Distribuindo canetinha para todo mundo. Aí está jogando bem o Croce. Aí o Tapa na frente. Está jogando o Real Madrid. Vai embora o Carvajal. Estica. A bola está forte demais, mas o Cristiano chega. Ele vai na cobertura. Atira o jogo de água. O Tapa vai ajudar o Cristiano ali no lance. Ele estava sozinho. Aí o Masquerano. Toca a bola com o Rakitic. Chega para a direita com o Dona Alves. Ele vai buscar a inversão. Jogou mal para o meio. A bola volta para o Masquerano. Chega para o Messi. Ele segura. Espera um pouquinho ali o Neymar se mexer. A bola vem para o Alba. Trabalha o Iniesta. Recuperado agora. Tenta o passe pelo meio. O Croce antecipou e tirou do Messi. Aí, Modric. Vai embora o Real Madrid. Solta para o Isco. Passamos de cinco minutos do primeiro tempo. Zero a zero no Camp Nou. É a Liga das Estrelas. O super clássico para você no Esporte Plus. Chega no carrinho ali. O Rakitic sede lateral para o Real. O Real teve a volta do Sérgio Ramos e do Modric. Maurício, isso dá muito mais equilíbrio para o time. Sérgio Ramos pela liderança, pela força física, pelos gols, pela raça e pelo amor à camisa. E o Modric era o companheiro ideal do Croce. Ele se machucou. E aí ficou aquele revezamento com o Iarramendi, com o Isco. E o Real Madrid começou a sofrer muitos gols. Então, ele tomou 24,16 do Barcelona. Está jogando em Iniesta. Paca a bola pela direita. Vem o Daniel Alves. Vai para a dividida. Ficou ali para o Messi. Volta para ele. Está aí o gigante. Faz o lançamento. Um bolão na esquerda para o Jordi Alba. Ele toca de primeira. Chega em Iniesta. Trabalha com o Neymar. Bota na frente. Segurou. Tentou o passe. Travou ali o Carvajal. Bola sai. O lateral é do Barcelona. E aí o Neymar. Veio o Mathieu. Neymar mais uma vez. Tocou no meio. O Suárez tentou devolver a bola esticada. O Carvajal na cobertura. Vai deixar sair pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor do Real Madrid. Placar de 0 a 0. Está aí o Luiz Henrique. Ele fica de pé. Antielo Arte sentado ao lado do erro ali. O Carcílias ganha um tempo danado para bater o tiro de meta. Bate para frente o Carcílias. Escorou o Raktit. O Suárez tentou ligar com o Messi ali. O Sérgio Ramos recua. E outra vez o Carcílias batendo para frente. Só tinha o jogador do Barcelona na bola. O Mathieu e o Piquet. Deram de graça para o Real Madrid. Olha o Bale. Esticou para o Benzema. Ajeitou. Bateu para o gol. Lá vai para fora. Primeira pontada do Real Madrid. Com chute para o gol. Passou entre as pernas do Piquet. Tiro de meta. Pateada de bola ali do Bale. O Benzema é o chute. Bola entre as pernas do Piquet. E o Bale fez os dois gols da vitória do Real Madrid contra o Levante. Diminuiu um pouco a pressão sobre ele. Está muito grande. A gente criticando. Às vezes o egoísmo dele. A falta de companheirismo. Até certo ponto. Fominha. A palavra que a gente usa no futebol. Mas esse último jogo ele decidiu ir para o Real Madrid fazendo os dois gols da partida. O Cristiano viu o Messi passá-lo pela primeira vez no campeonato. Agora 30 gols para o Cristiano. E 32 para o Messi. Bola enfiada para o Suárez. Bem antecipando o Pepe. Já estava marcado o impedimento ali do Uruguaio. Então o Real sai tocando sem pressa. Aí o Sérgio Ramos. Pepe domina. Estica. Passa o meio campo. Dá um tapa aqui na direita. Bola muito mais para o Jordi Alba. Sai jogando o Barcelona outra vez. Neymar. Trouxe o Carvajal para o meio. Tentou o passe do Pedro Cruz. Brigou o Messi. Aí voltou o Modric. Dividiu. Perdeu. Bola chega aqui na esquerda com o Jordi Alba. Iniesta para o Messi. Tentou o lance. Perde mais uma. Aí vai embora o meio. Tenta arrancar do Ciborgue. Vai botar na frente. Chegou o Jordi Alba. Cobertura do Matheus. Vai ficar para o goleiro. Aí. Compulsão. Jordi Alba. Marcada a falta. Falta do meio para cima dele. A bola é do Barcelona. Vai bater um papo com o meio. Antônio Miguel bateu lá hoje. O negócio de conversar com todo mundo. O primeiro é o irmão daqui. O irmão de lá. Você viu. O Jordi Alba deixou a mão no meio. O meio veio lá e deixou também ali um cotovelado. Um recadito. Como eles dizem lá na Espanha. No Jordi Alba. A linha esta. Suárez. Rakitic. Sobrou para o Suárez. Ligou ali o Cristiano. A bola volta para o Barcelona. Iniesta levantou para o Suárez. De cabeça. O Pepe escorou. Sérgio Ramos vem para atirar. Aí o Marcelo. Comece em cima dele. Marcelo tentou girar. A bola saiu. Seguiu ali. O assistente estava bem colocado. Deu a bola em cima da linha. Então volta para o Barcelona. Tive a sensação de que a bola tinha saído. Dez minutos passados. Placar de zero a zero. Tem que empurrar o torcedor do Barcelona. E o Rakitic. Bola vem para o Piquet. Jordi Alba. Neymar domina. Segura. São dois em cima dele o tempo todo. A bola com o Mascherano. Neymar outra vez. Soltou pelo meio. Tabelou com o Suárez. Tentou o lance. Suárez de novo. Neymar caiu. Óbvio. Diz que não foi nada. Neymar fica com a mão aí no pescoço. E a bola é do Real Madrid. Sai jogando. Protege o Benzema. Dá um tapa no meio. Modric. Saiu o Real Madrid pela direita. Vem Carvajal. Cristiano está lá na esquerda. Carvajal segura. Não sei se o Neymar já levantou. Vai trocando bola o Real Madrid. Marcelo recebe. Vem o Cristiano. Está voltando agora o Neymar. Ó, Kroos. Lança aqui para a direita. Carvajal. Matou bonito. Segura. Dá um tapa atrás. Vai para o Pepe. Outra vez o zagueiro do Real Madrid. Gira pelo meio. Kroos. É a bola esticada na esquerda. O Marcelo está livre. Vai embora. Arranca. O Marcelo levou em cima do Daniel. Trouxe para o meio. O passe para o Benzema. Posição legal. Fez o corte. Levantou para o gol. Cristiano na trave. Voltou para o Benzema. Segura. Linha de fundo. Bateu para o meio. Tira o Daniel. É para o escanteio. A bola é escanteio para o Real Madrid. Ficaram reclamando de impedimento do Benzema. Posição legal. Matinha dava condição. Ele faz o corte. Olha só. Levanta. Perfeito. Cristiano dá um tapa. Vai no travessão. E perde um gol ao Real Madrid. E que jogadaça do Benzema. 0x0. Clio 12 minutos. Incrível, né? Primeira e na trave. Olha o isco. Segurou. Bateu para o gol. Ela passa e vai para fora. Linha de fundo é mais o escanteio para o Real Madrid. Aperta o Real 0x0. Lindo a jogada ali pela esquerda do Real Madrid, né? Falhou na marcação o Daniel Alves. E o Real Madrid chegou com um cruzamento lindo do Benzema. Com o Cristiano chutar. Bola bateu na trave. Mas por muito pouco o Real não abriu para a cara. Segundo escanteio para o Real Madrid. Vai para a bola o cross. Na ensaiada. Veio de calcanhar. Chegava para bater quem ali. Era o isco. Não deu. Veio o Modric. Limpou o primeiro. Segura. Toca para o cross. Vai levantar na área. Um bolão de cabeça. Joga para fora o Sérgio Ramos. Chegava o Cristiano Ronaldo. Faltou comunicação. É tiro de meta para o Barcelona. 13 minutos 0x0. Momento que mais apertou o Real, hein? Chegou bem próximo do gol. Olha só. Três finalizações em um minuto, né Maurício? Uma bola na trave do Cristiano Ronaldo. Com o passe monumental do Benzema. Olha como o Benzema olhou. E jogou a bola nas costas ali do Jordi Alba. E o Cristiano Ronaldo fez o que tinha. Não tinha muito ângulo. Chutou a bola alta. Ela bateu na travessão. E por pouco o Real não chegou. E depois o Sérgio Ramos cabeceando. Eram dois contra um. Matias sozinho para marcar o Beio. E o Sérgio Ramos. É aquela história, né? A blitz do Real Madrid. O time que chega mais rapidamente, Maurício. O Barça precisa de mais toques. Mais possessão de bola. O Real Madrid em poucos passes chega na cara do goleiro. Você vê ali o chute. Zagou 4 a 1. Tentou o Neymar. Falta do Beio. Mais uma do Beio. Bola para o Barcelona no campo de ataque 0 a 0. Você vê o lanche. O Cyborg chegou e fez a alavanca e a falta em cima do Neymar. Barcelona vai tocando bola. É curiosa a postura dos times. Do mesmo jeito, hein? Os dois, quando a bola é do adversário, eles voltam para o campo defensivo. O time inteirinho. Para tentar roubar a bola e sair jogando. Ali o Modric. Tocou de cabeça. Vem para o Beio. Deu um tapa na frente. Tapa errado. A bola saiu. Outra vez é arremesso para o Barça. Jordi Alba. E o Luiz Henrique, cadê, Maurício? A bola passou ali a lateral e já matou e já tocou de primeira. Sabi tudo, né? Jogou nos dois times, né? Isso é incrível para ele. Deve ser uma emoção e tanto estar dirigindo o Barça num jogo como esse. A Iniesta. Chega para o Neymar. Ele puxa para o meio. Traz a bola para o Iniesta. Fica todo o recuado Real Madrid. A inversão para a direita. Muito forte a bola para o Messi. Ela sai. Agora o arremesso é merengue. Chegamos a 15 minutos. Onde a sua mensagem é participar. Aquele lance ali, ó. Do Neymar com o Sérgio Ramos. Mande sua mensagem. Futebol arroba esportesplus.com.br Futebol arroba esportesplus.com.br 0x0. Super clássico para você. Olha o Cristiano. Faz o arremesso do lateral rapidinho. Benzema vem. Matei em cima dele. Segura o francês. Duelo de franceses aí. Benzema parou. Girou para o meio. Fica para o cross. Olha o Beio. Está no mano a mano aqui, hein? Bola invertida. Chega para o Carvajal. O Mar apertou. Ele recua. Trabalha o Modric. Aí o Real começa de novo. Vai com o Sérgio Ramos. Lança a bola na esquerda. Cristiano Ronaldo está ali. Esperando. Mais no meio. Ela vai para o Benzema. Aí o tapa para o Marcelo. Cobertura do Mascherano. Certinho o argentino. E na fogueira para o Pepe. Fechou o Marcelo. Lateral a favor do Barcelona. Vamos chegando a 16x0. Ali mais uma vez o Antilote. Agora ele se levantou. Aí Daniel Alves. Se complicou um pouquinho. Saiu jogando com o Raktit. Saiu bem. Dentro do lançamento. Carvajal corta de cabeça. Vai ficar de graça para o goleiro Cláudio Bravo. Aí Jordi Alba. Deixa com o Neymar. Tentou um tapa para o Jordi Alba no meio. Sérgio Ramos chega. Saiu jogando com o Modric. Aí o Carvajal. Está apertado. Dando o meio para o Pepe. Certinho a bola. E saindo com cuidado o Real Madrid. Os dois times com muito cuidado. Aí o Isco. Benzema. Tentou o Marcelo. Puxilou. Tomou o Daniel. E saiu com o Messi. Agora é perigo. Vem o Barcelona de novo. O Messi com a bola. Neymar pela esquerda. Ele segura. Já olhou. Aí deu um tapa para o Neymar. Olhou para o Messi. Cruzou para ele de cabeça. Toque para fora. Daniel também chegava do outro lado. Ali ele funda o tiro de meta para o Real Madrid. Dezessete minutos. Zero a zero Clio. É. Eu ia falar que o Messi estava sumidinho no jogo. Foi a primeira pontada que ele deu com o Daniel Alves. Bom entrosamento dos dois pela direita. O Neymar buscando o cruzamento. Olha se ela passa pelo Messi. Chega ali limpinha para o Daniel Alves. Mas o Messi tentou cabeceio. Quase é o Guidalã. Marca do pênalti. E aí chega o minuto do apoio. O torcedor do Barcelona sempre. A causa catalã. Sempre o momento de incentivar o torcedor do Barcelona. Com sua equipe no minuto dezessete. Cristiano escorou de cabeça. Vem o Jogialba para atirar. Incentivar a equipe e protestar. Tudo junto. Aí trabalhando o Iniesta. Veio o Daniel Alves. Percebe o Messi. Agora o Iniesta com a bola. Tempo ali para o Suárez. Ele caiu. Está marcada a falta do Pepe em cima dele. É bola para o Barcelona. Pode ser um lance perigoso para o Barça. O Pepe chega. Ele chega atropelando realmente. O Suárez. Estava tentando fazer a proteção. O Suárez disse essa semana que é um sonho. Nunca imaginou jogar esse clássico. Ele estreou no primeiro clássico. Já o segundo da história dele. Da carreira dele. Ele falou. Nunca imaginei que fosse jogar esse super clássico na minha vida. Ele está aí. Leymar e Messi combinam. 18 minutos e meio. Falta a 31 metros do gol. Falta para o Barcelona. Placar de 0 a 0. Levantou. Mestre de cabeça. O toque. Gol. Do Barcelona. Mateu francês número 24. Aperta o placar no Campeon. Levantamento do Messi. Ele vem pelo meio na corrida. Entre os zagueiros. Cabeceia antes do Sérgio Ramos. É matijolada. Bola para o chão. Nenhuma chance para o Cacilhas. 1 para o Barcelona. 0 para o Real Madrid. Na bola parada. Jogo equilibrado. Bola parada. É a arma secreta. E ela funcionou a favor do Barcelona. E gol do francês. Em vantagem ao Barcelona. Vamos chegando a 20. Que o Levy passa 1. 0 para o Real. O jogo até agora estava com poucas oportunidades claras de gol. De repente o Barcelona. Bola parada. Abre o placar. Um jogador improvável. Não tinha feito nenhum gol ainda. Com a camisa do Barcelona na Liga. O Mathieu. Questionado. Desde que chegou do Valencia. Um jogador que não se firmou nem como zagueiro. Nem como lateral. E agora um gol importantíssimo. Num super clássico. Subiu com o Sérgio Ramos. Hein, Maurício? Com o melhor cabeceador aí do Real Madrid. Se antecipou e cabeceou que nem atacante. Um golaço. Indefensável para o Cacilhas. Mérito para a bola do Messi. Bem centrada. E principalmente para o Mathieu. Que parecia um verdadeiro atacante. E faz um gol importantíssimo para ele e para o Barcelona. Lateral para o Real Madrid. 1 a 0 para o Barça. O Sérgio Ramos apertado pelo Soares. Deu um balão. Tenta dominar. Ali o Benzemar. Não consegue a bola com o Neymar. Sai jogando. O Barcelona. Bolas no gol mesmo. Uma para cada tia. Bola na trave ali do Cristiano. E o gol agora do Mathieu. O Barcelona está na frente. Se permanecer esse resultado. O Barcelona vai para 68 pontos. E abriria 4 do Real Madrid. E tem muito jogo ainda. Aí vem Niesta. Tentou o passe ali. O Pepe chegou de novo. Faz a falta em cima dos Foros. E toma cartão amarelo o Pepe. Ele reclama com o Mathieu Laos. Mas toma cartão amarelo. O brasileiro naturalizado português. O Pepe. De novo o lance. Olha só. É, ele chega lá o Pepe, né Maurício? Sempre foi assim. De não aliviar. Ele bateu embaixo e bateu em cima também. Está falando. Foi a primeira que eu fiz. É verdade, Maurício. É apenas a quarta falta do jogo. E uma amarela aí para o Pepe. A primeira dele. De novo o gol do Mathieu. Toda a celebração aí do banco do Barcelona. Ao desespero do pessoal do Real Madrid. Bola pelo alto, né? E aí o Bravo comemorando demais. Os dois times têm dificuldade nessa jogada aérea, né? O Real Madrid tem tomado muitos gols assim. E o Barcelona muitos gols assim, né? É outra falta perigosa para o Barcelona. Está aí o Neymar na bola. Cacilhas preocupado. 1 a 0. Vamos chegando aos 22. Já já metade do primeiro tempo. Mathieu fez a gorinha. O gol do Barça. 25 metros do gol. O gol foi aos 19. Barreira ali com 5 jogadores. Chega também o Rakitic e o Mathieu. Os dois para atrapalhar. Messi bateu na barreira. Ela desviou e é escanteio. E ali, uma pequena confusão do Rakitic com o Carvajal. O clima dá uma esquentada aí na área do Real Madrid. Olha lá, ó. O Carvajal está entre o Mathieu e o... E aí o... Não sei se pintou o braço do Rakitic não, mas... Está entre os dois ali o Carvajal. Era o sexto jogador da barreira, no caso, né? Do Real Madrid. Escranteio. O Barcelona de novo. Está vencendo por 1 a 0. Como você bem falou, o primeiro gol do Mathieu na liga, hein? Que momento para fazer o gol. É o segundo escanteio para o Barcelona. Rakitic na bola. Levantou. Tem um desvio. Sobrou para o Messi. Aí ele rola atrás. Vem a bomba. Jordi Alba bate por cima. Pegou mal. Linha de fundo é tiro de meta a favor do Real Madrid. E o Real Madrid e o Barcelona tinham 12 jogadores que já tinham marcado na temporada. Cada equipe. Agora, o desempate. No décimo terceiro, o Mathieu se une aí o Jordi Alba, o Busquê, Chave e Rafinha. E Munir, todos com um gol. Sandro com dois. Piquet com quatro. Rakitic quatro. Pedro cinco. Luiz Ito Soares sete. Neymar, dezessete. E Messi, trinta e dois. Esses os gols, os setenta e nove gols do Barcelona. Aí trabalha o Cristiano Gonalves. Vem Real Madrid. Marcelo com o Cristiano. Na marcação, Daniel. Tentou pedalar o Cristiano. Linha de fundo. Cruzamento. É bom o Mathieu, tirou de cabeça. Voltou para o Isco. Ajeitou atrás para o Marcelo. Real vai tentando. Chega para o Modric. Segura. Cruz. Passou o Carvajal. Ele não soltou. Levou para o Marcelo. Ele cuchilou e perdeu. Cruz recupera. Mas vai ficar para o Neymar. Erra o passe. No pé do Modric. Era um contra-ataque perigoso. Entre as pernas do Messi a bola passou. E o Real Madrid com a bola ainda. Aí, Marcelo. Vinte e quatro minutos. Já enfiada de bola. Para o Benzema. Ele contra o Piquet. Segurou. Tentou o tapa atrás. A Isco com o Cristiano. Mano a mano. O Artete por baixo. Dois na marcação do Cristiano. Ele tocou atrás. Isco. Gira com o Kroos. Outra vez o Cristiano. Ajeitou. Cuchou a bola. Fez um lance ali de efeito. Vem pelo meio o Modric. Ele segura. Ninguém se mexe. Agora vem o Pepe por aqui. Marca bem o Barcelona. Carvajal no mano a mano. Chegou pertinho da linha de fundo. O Alba em cima dele. Aí tocou bem. Para o Pepe. Tenta o passe e erra. Tentou o Neymar. Ficou para o Pepe. Real vai tocando. Modric outra vez. Carvajal. Ela vem para o Pepe. Vai jogar na área ou não? Vai inverter. Busca o Marcelo do lado esquerdo. Boa bola do Pepe. Vem o Marcelo. Ajeitou. Levou. Vai bater de direita. Não. Levou mais uma. Pode pintar o chute em cima do Matias. Ali sobrou para o Neymar. Tenta puxar o contra-ataque do Barcelona. Ali segura. Está difícil. Vai lançar. Que bolão. Não. Muito forte. Olha o Cacilhas. Sai de cabeça. Quase na intermediária. Ali Modric. Carvajal. Modric outra vez. Esticou para o Benzema. A posição é boa. Matias em cima dele. Benzema botou na frente. Matias chega no carrinho. Esse cantê para o Real Madrid. Vai virar ídolo no Matias desse jeito. Esse cantê para o Real. 25 minutos. 1 a 0 para o Barça. Imagina a emoção. Fazer o gol. Ele tinha feito Copa do Rei, Maurício. Mas na liga é o primeiro gol dele. Aí o Marcelo. Que vem fazendo golaços de direita. Chutou e bateu no Matias. Te endereço a bola. Aí o Kroos. Levantou. Tirou o Soares. Completo o Alba. Vai ficar para o Real do outro lado com o Isco. Ajeitou. Levantou para a área. Matias de cabeça. Joga para fora. É escanteio para o Real Madrid. Uma dessa ele faz contra. Olha o Cacilhas de novo. Peixinho Cacilhas deu. Se a gente apontou e falou. É tua. Aí se vira. De laranjinha. Parecia o Peixinho mesmo, Maurício. Daquele de aquário. É o quarto escanteio para o Real. Bola para a área de novo. E ali tem falta de ataque marcada. Foi para o chão ali o Matias. Também o Daniel. Na chegada do Sérgio Ramos. Trio Levi quase 27 minutos. O Barcelona fazendo 1 a 0 no Real Madrid. É um jogo rápido. Um jogo técnico. Está agradável. Ninguém está segurando muito a bola. Aí a falta. A repetição do Sérgio Ramos em cima do Daniel Alves. A gente vê os times mostrando as suas armas. As suas qualidades. Muita movimentação no time do Real Madrid. O Modric dá muito mais equilíbrio por meio de campo. E o Barcelona chegou ao gol. Não foi na jogada típica. Você podia imaginar Messi, Neymar, Luzito Soares. Mas veio na bola parada com o Mathieu de cabeça. Um gol que dá uma vantagem momentânea. Importantíssima para o Barcelona. Mas o jogo ainda está em fase inicial. Olha o Messi. Tentou o lançamento para o Neymar. Mais uma que o Carvajal corta. Ali o Pepe. Leveu uma do Soares. Agora a pressão. Para que o Soares leve um cartão amarelo. O Pepe falou. Foi a primeira que eu dei. O juiz deu o amarelo. O Luizito Soares vai falar. A primeira que eu dei. Também vai tomar. E mereceu. Deu um recadito também, Maurício. Amarelo para o Soares. Que fica o Marar ali com o Matheus Laos. Continua reclamando aí o pistoleiro. Cartão amarelo para ele. Ele merece. Merece mesmo. Ele chega dando ali no Pepe. É uma descontada, né? Então cada um com o cartão amarelo. E só um belisquinho, né Maurício? Mandou aí, né? O merecido. E desnecessário. Dois caras que não contam até três, né Maurício? Pepe e Luizito Soares. Os dois estão amarelados. Não vou ficar surpreso se os dois tomarem um amarelo juntos. E forem para o chuveiro mais cedo, viu? Olha a cochilada do Isco. O Neymar. Aliás, o Daniel atrapalhou. Ficou ali para o Soares. Ele caiu. Não foi marcado nada, hein? É só lateral. O Soares fica dando risada aí. Porque a falta não foi marcada. E o novo lance, ó. O Isco vem. Dá um totózinho mesmo. Vamos para 29. Barcelona vai tocando. Neymar. Ficou amarelado. Não vou ficar surpreso. Recebe o Iniesta. E o Boalisco. O Soares caiu. Ele virou a bola. Daniel Alves. Recebe o Messi. Trabalha com o Daniel. Marcado ali pelo Isco. Ele faz o giro. Segura a bola. E vai lançar. Aqui na esquerda. Jordi Alba de cabeça. Tentou o passo no meio. Tirou de calcanhar o meio. Ali o Alba com o Neymar. Três na marcação do Neymar. Veio o Modric. Tomou na bola. Está jogando o Real Madrid. Errado o pé. Pelo pé do Mascherano. Tocou para o Rakitic. Tentou levar para o meio. Desvio do Proust. Escanteio. Escanteio para o Barcelona. E é curioso que a gente tem um duelo croata, né, Maurício? Modric de um lado. O Rakitic do outro. Temos o duelo francês do Benzema com o Mathieu. E aí aquele lance do Carbarral com o Rakitic. Temos uma certa agressão aí, né? Essas coisas de barreira com jogadores de dois times. Eu acho que nunca dá certo, Maurício. Estamos chegando a 30 minutos. É o primeiro tempo. O Real está perdendo. O Barça está ganhando. 1x0 para o Barcelona. Escanteio. O batido fechado. Marcelo tirou. Chegava ali o Messi. O primeiro pau. A bola ia passando, hein? Marcelo, corte providencial. Aqui o lance do Daniel. Legal para cima do... Dá uma ajoelhadinha o isco mesmo. Ele faz a falta no Suárez e não foi marcada. Aí o Rakitic. Quarto escanteio para o Barcelona. Levantou no meio da área. Sérgio Ramos escorou. Não escorou bem, não. Aí o Piquet tentou. Sobrou para o Suárez. Ajeitou. Bateu para o meio. E aí, Mar! Perdeu! Não sei se a posição era legal, mas ele perdeu. Deu nas mãos do Cacilhas. Tenta sair jogando o Real Madrid no contra-ataque. Vem o Modric. Recebeu do Cristiano. A bola vem na ponta. Trabalha o B. 1x0 para o Barcelona. Ali o Neymar tentou chegar. O toque é bom do Modric. Benzema ajeitou. Cristiano pintou. Bateu. O golaçou. Gol! Do Monstro CR7, Cristiano Ronaldo. 31 minutos do primeiro tempo. Jogadaça do Real Madrid. Bola de pé em pé. Chega para o Benzema, que está jogando muito. Olha o tapa que ele deu de calcanhar. O Cristiano chegou na marca do pênalti. Meio que na dividida com o Daniel Alves. E deu um toquinho com o pé direito. Para matar o goleiro bravo. Empatado o jogo no Camp Nou. Numa partida linda. Memorável. Um para o Real Madrid agora. Cristiano Ronaldo chegando a 31 gols. Um atrás do Messi. Um para o Barcelona. Clio Levi. Que tapa do Benzema. Que tapa. Que gol lindo. Que jogo espetacular. O Neymar perdeu a chance de fazer o gol claro. E no rebote. Na sequência o Real Madrid veio trocando passes. O Modric, como eu falei, visão de jogo perfeita para encontrar o Benzema. E aí, para mim, o grande lance do gol é o Benzema. Que toque de luxo o Piquet está achando que o Benzema é a Shakira. Não achou nada dessa vez. E o Cristiano entrou. Não a seu estilo. Que foi disputando bola. Esticando a perna. Na raça mais do que na técnica. Fazendo gol para o Real Madrid. Minuto 31. Gol 31 do Cristiano Ronaldo. Se iguala a Raul Gonzalez Blanco. Com 15 gols já na história do clássico. É isso aí. Chegou no Raul com 15 gols. Tem que remar até o de Stefano. Tem 18 para ser o maior artilheiro merengue no clássico. Para a alegria do Leonardo Kau. Hein, Maurício? Ó o Neymar. Chegou. Vem o Barça. Grande lance. O Kroos tirou. Vai para a dividida. Chegou o Alba também. E ali o Neymar acabou fazendo uma falta sem querer. Depois ele chegou no meio. Os dois se estranhando. Ó. O Ciborgue ficou bravo com o Neymar. Foi sem querer a falta do Neymar. Mas ela existiu. Foi na passagem. Ele pegou o Kroos ali. Os dois correram para o mesmo lado. Quer ver? E o Beyer veio tirar satisfação. Ele deixou o cotovelo. Ficou nervoso ali com o lance. Olha o lance. A coisa começa a esquentar. Olha o lance de novo. Vamos ver se a posição era boa. Era boa sim. Perdeu o gol. Neymar tentou ajeitar. Em vez dele bater para o gol. Ele tentou ajeitar. E esse lance a TV está mostrando. Três subindo na bola. Isso aí é assim mesmo. Ninguém acerta a bola. Você viu? Ninguém. Ninguém mesmo. Todo mundo de olho fechado também. Esse momento vem de medo de tomar um chute, uma cabeçada. Que coisa, né? E o Neymar perdeu um gol daqueles que quando ele vê na TV ele vai falar. Não acredito que eu perdi esse gol, né? E a posição era boa. O Modric estava a condição pelo meio. E foi no mesmo lance que o Real Madrid empatou. Olha que lance do croata. Cristiano ajeitou de cabeça. Vem Marcelo. Toca a bola pelo meio, Modric. Ajeitou. Disparou. Ela passa à direita. Tiro de meta para o Barcelona. Chega mais o Real Madrid nesse momento. Conseguiu o empate. E tenta mais uma vez. Olha o Sérgio Ramos. Toca de cabeça. Benzema nos últimos quatro clássicos. Maurício, quatro gols. Hoje não foi gol, mas foi meio, vai. Jogadaça dele, né? Clareou para o Cristiano. Falou, faz o gol. Olha o Sérgio Ramos. Trabalha com o Marcelo. Trinta e quatro minutos é o primeiro tempo. Um belíssimo jogo para você no esporte. Olha a posse de bola. Meio a meio. Cinquenta por cento para cada time. Trabalha o cross. Extremamente equilibrado o clássico até aqui. E eu estou acompanhando aqui pelo site do Barcelona. Olha, já chegou a setenta por cento contra a trinta. Sessenta e oito, trinta e dois. Então, cinquenta por cento para cada lado. Mostra como o Real Madrid nos últimos dez, quinze minutos. Dominou. Teve mais posse de bola. E chegou ao gol de empate. Ali o Carvajal, pressionado. Gira pelo meio. Sai jogando o Pepe. Ele tentou levar. O Racket chegou. E marcou a foto do árbitro. Em cima do Pepe, olha. O Pepe sentindo bastante a perna esquerda. Vamos chegando a trinta e cinco. Futebol.com.br Futebol.com.br Participe. O jogo está empatado um a um. Com esse resultado, o Barcelona continua na frente, mas no confronto direto, ele perde para o Real Madrid. Um a zero ainda perderia, né? O Real fez três, tomou um em casa. Mas ainda levaria vantagem. Com empate também leva vantagem só no confronto direto, mas vai ficando com um ponto a mais ainda o Barcelona. Os dois técnicos do detalhe, olha. Ali o Sérgio Ramos. Trabalhou isso com o Marcelo. O Marcelo está bem no jogo, hein? Tentou dar um tapa na frente. Ficou travado ali pelo Daniel. A bola ficou com o Matias. Vem, Niesta. Ele segura. Marcelo, mais uma vez, faz um corte, dá o bote. Evita a saída, segura bonito. O que é isso? Esmirilhou o Marcelo, hein? Olha o isco. Esmirilhou também. Levou pelo meio. Segurou. Deu um tapa. Vem para o apoio o Pepe ali. O Carvajal também. Ele estica a bola. Aí vem para o Benzema. Tentou o cruzamento. Vai sobrar para o Carvajal? Não. Chega primeiro o Mascherano. Domina. Tenta o giro. Sai jogando pela esquerda. O Barcelona no topo. Com dois times excepcionais, né? Olha o Gatit. Cuchiló. Tomou o cruz. Passou entre as pernas do Cristiano, hein? A torcida está visando, né? Desce do segundo jogador, né, Maurício? Fizeram o mosaico. Aí os 99.786 torcedores que lotam. Não todos, né? Porque tem alguns do Real Madrid. Nessa é a lotação completa do estádio. A gente viu no comecinho o pessoal do Real indo lá cumprimentar a torcida. Olha o Cristiano. Tentou o lance. Caiu na entrada da área e está marcada. Ali a falta. Só que é para o Barcelona. Já está batida. Está amarelo para o Jordi Alba. E o Cristiano tomou amarelo também, hein? Que lance confuso, hein, Maurício? Não entendi o que ele marcou. Vamos ver de novo. Ele vem, o Cristiano. Ali tira o pé. Ele deu talvez a simulação do Cristiano para dar amarelo. Não foi nada. Agora o lance do Jordi Alba eu não entendi porque ele tomou amarelo. Olha que jogada esmedilhada. Pelo amor de Deus. No clássico ainda, né, Maurício? Fazer esse lance que vai ser repetido e repetido para o mundo todo. Amarelo para o Alba e para o Cristiano no lance, Maurício. O Alba deve ter sido por reclamação. Ele ficou apontando para o outro lado. Será que aconteceu alguma coisa ali? Eu não vi o Alba fazer nenhuma falta. Mas, enfim, tomou amarelo. Deve ter sido por reclamação. Ele fez aniversário ontem, né? Então é um presente do Matelo Alves para ele. Estão confirmando. Olha lá. O Jordi Alba 18. Amarelo e o Cristiano 7 também amarelo. Um para cada time nesse momento. Vamos para 38 minutos. É, um no mesmo lance, né? Aí trabalha o Messi. O Pepe já tem amarelo também e também o Suárez. Então tem dois para cada time. Aí a bola vai na direita. Daniel Alves. Tentou cavar na área. Tira o Sérgio Ramos. Benzema brigou. Dividiu. Bola fica para o Real Madrid. Modric. Benzema outra vez. Lançou. Que bola para o meio. Cristiano no meio. Levou o Ciborgue e chegou no carrinho para cortar para escanteio. O jogador Piquet demorou para dar um tapa para o Ciborgue. O Cristiano vinha sozinho pelo menos. Olha só. Ele levou. Tentou fazer o lance do gol. Chegou no carrinho. O Piquet vai dar para escanteio. Providencial, né? Chegada dele. Na bola, né? O B dá um tapa na bola. O Piquet chega atirando para escanteio. Depois acerta também o Ciborgue. Grande intervenção do Gerard Piquet. O Matheus Laos está deixando muita gente falar com ele. Está começando a perder o controle do jogo, Maurício. Queria marcar poucas faltas. Deixar o jogo seguir. Já não está dando certo o plano do Matheus Laos. Os jogadores do Real, claro, reclamando um pênalti. Ali o Kroos bateu atrás na ensaiada. Modric cruzou para a área. O Benzema tentou ajeitar. Dividiu. Sobrou. Sérgio Ramos de frente para o gol. Calcanhar na bola. Cruzamento. Benzema. Cristiano é no Bale. Marcado impedimento do Ciborgue. Toque do Cristiano. Marcado impedimento do Bale aos 39. Vamos ver de novo. Toque pelo meio. De cabeça o Cristiano. Posição legalíssima do Bale. Não dá para entender, Maurício. Que erro impressionante do assistente Paul Sebriandre Viz. O Cristiano Ronaldo não está impedido. Não é com a mão. Se é que alguém pensou que foi com a mão do Cristiano, foi só com a cabeça. Os dois em posição legal. Gol legal. Muito mal anulado pelo assistente Paul Sebriandre Viz. O Rakitic dava condição. Posição era legal. E o Matheus Laos foi na dele, né? Então, arbitragem errando e errando feio. Olha a bola acaba saindo. É lateral a favor do Real Madrid. Agora deu uma tela. Nós passamos de 40. Está caído o Neymar. 40 minutos é o primeiro tempo. 1 a 1. Barcelona e Real Madrid. Aí o Marcelo vem pela esquerda. Deu um tapa para o Benzema. Ele ajeitou. Cristiano se mexeu. Tocou a linha de Funtar difícil. Ele tentou o calcanhar. O Piquet cortou de cabeça. Ainda mesmo assim, embora é difícil, Cristiano consertou. Aí saiu o Piquet. Aí tenta o tapa para o Suárez. Ajeita para o Messi. Ele segura. Vem pela esquerda, Jordi Alba. Vem Barcelona. Estica a bola para o Neymar. Chegou, levantou de cabeça. Sérgio Ramos tirou. Ele buscava o Piquet ou então o Suárez. Bola volta com o Rakitic. Outro cruzamento. É o Neymar de cabeça. Escorou. Olha o Piquet. Puxou a bicicleta e mandou para fora. O Messi estava de frente para o gol. Eles conversam ali. 41 minutos a 1. Está insistindo nesse lance Piquet, né, Maurício? Aquela bola que você falou que ninguém acertou. Ele tentou a bicicleta. Agora também. De novo, o lance absurdamente anulado. A arbitragem ainda não deixou claro se deu impedimento no primeiro ou no segundo. Então, se ele deu, ele deu do Cristiano, ó. Então, mas não está. O Rakitic dá condição para ele também, Maurício. A posição do Cristiano eu tenho dúvida, sinceramente. Eu acho que ele está na frente. Então, se ele deu do Cristiano, ele acertou. É, mas me pareceu que só foi marcado o impedimento depois da bola na rede, viu, Maurício? Não foi antes do Beio fazer o gol, não. Se foi do Cristiano, então ele acertou. Ele está na frente, sim, o Cristiano. Um passo à frente. Aí a bola vem ali com o Neymar. Toca atrás. Então, não errou a arbitragem, não. Aí trabalhando o Mathieu. Chega para o Jordi Alba. Mathieu trabalhou. Tocou a bola pelo meio. Masquerando. Aí chega na direita com o Daniel Alves. Aí o giro do Suárez. Grande lance. Levou, escapou. Tentou a jogada travado na hora. HB é o Pepe, hein? Chega para fazer a cobertura aos 42 e sai jogando. Essa reta final do primeiro tempo. O Real Madrid, senhor da partida, né, Maurício? Muito melhor. Pouquíssimo do Messi, do Neymar, do Luizito Suárez. E o Real Madrid está mais compacto. Está melhor em campo. Aí o Beio faz a inversão. Cristiano Ronaldo. Chega o isco. Ele puxa. Vai bater. Arriscou. Uma bomba. Bravo jogou para esse canteio. Teve espaço o Cristiano. Ele soltou a bomba de fora da área. Um canudo. Saca só. Vai bem demais de mal trocado o goleiro para fazer a defesa. 118,24 km por hora esse chute do Cristiano. E as curvas não dá nem para medir, né, Maurício? A bola vem zoom, zoom, zoom para um lado e para o outro. Impressionante a velocidade, a força. É a defesa do Bravo. Escanteio, o Kroos na bola. Vem Real Madrid. 1x1. Está acabando o primeiro tempo. Levantamento para a área. Sobrou o Bezema. O chute do Beio para fora. Errou o ciborgue de pé direito. Daquela vez o impedimento do Cristiano. Ele acertou. E agora ele errou. Só que a defesa do Barcelona, hein, só assistiu. Ninguém cortou a bola. Ela passou direto. E você falava, né, Cleo? A bola é o grande problema dos dois. Vem sendo, né? Vem fazendo a diferença. Que chance para o Beio. Talvez como desculpa, ônibus, que bateu com a direita. Mas não dá para perder um gol desse. Um tilote que não é nem de ter muita reação, né? Dessa vez ficou desesperado. Cinco chances do Real Madrid. Duas do Barcelona. Muito melhor no jogo o Real Madrid. Saiu mal o Barcelona de novo, hein? Aí o Beio tentou calcanhar. Brigou pela bola o Mascherano. Sai jogando o Jordi Alba. Ali o Modric também na dividida. Meio confuso o Barcelona na saída. Então o Real se aproveita. Olha o Benzema. Bem, Piquet. Fechou as pernas. Não tomou ali a caneta. Ficou com a bola. Aí sai jogando o Mascherano. Quase 44 minutos. O Daniel Alves. Toca mal de novo. O Modric recupera. O Real vem. Tem muita gente de branco no ataque. Marcelo chegou. Tocou o Benzema por baixo, Piquet. Aí o Daniel chega primeiro que o Marcelo. Marcelo ganha. Aí tem que entrar as pernas de novo. Piquet está malandro, hein? Não quer levar a caneta de ninguém. Aí tentou o Raktit. Para cima do Isco. A maior falta em cima do Messi. Falta do Sérgio Ramos, que toma cartão amarelo. Amarelo para o Sérgio Ramos. É o terceiro para o Real Madrid. 44 e 20. Clio Levi. Um para o Barcelona. Um para o Real Madrid. Só confirmando o gol. Estava impedido o Cristiano Ronaldo. Para que não haja nenhuma dúvida, né? E agora a gente vendo aí a repetição dos lances, né? Lances confusos, olha. Com a câmera mais do que especial, né? Mostrando o lance aí entre o Benzema e o Bale. O que acabaram não conseguindo botar a bola lá dentro. E a defesa do Barcelona toda atrapalhada no lance. E os times se estudam, se conhecem, né Maurício? Mas, às vezes, essas dificuldades da bola aérea acabam se repetindo jogo a jogo, né? E, claro, que os técnicos tentam corrigir, mas, às vezes, não conseguem. Tá aí. Apita o árbitro. Antônio Miguel Matelos termina o primeiro tempo. Um para o Barcelona. Gol do Mathieu. Um para o Real Madrid. Gol do Cristiano Ronaldo. A gente volta já, já. Teremos intervalos. Um para o Real Madrid. Um para o Real Madrid. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto